Bom dia a todos, bom dia a todas. Está no presente nosso querido Ministério Público de Contas, doutora Ana Helena, conselheira dos conselheiros Polanco, está aberta a sessão da segunda, da nossa segunda Câmara. Passamos aos processos, processo 23.436, com a palavra do novo conselheiro Ronald Polanco. Obrigado, novo presidente, conselheira Dulce, procuradora, nosso assessor João. Esse processo é uma citação ocorrida, mas sem defesa, a unidade técnica opinou pela aplicação de multa. O Ministério Público também opinou com relação a esse processo, a responsabilidade pelo envio já era do vice-prefeito Edivaldo da Costa Melo, em razão do afastamento do titular, o Rony. O Edivaldo assumiu a prefeitura a partir do dia 15 de setembro de 2016, assim permaneceu no cargo até o final da gestão. Portanto, solicito a correção só da capa. É o relatório. Obrigada, senhor conselheiro. Passa a palavra à procuradora. Senhora Presidente, senhora e senhor conselheiro, trata-se de processo aberto por solicitação da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste Tribunal, com vista a desapurar a responsabilidade do gestor pela falta de envio das informações solicitadas pela Resolução TCA CRE 87-2013, referente ao 5º BIMET de 2016. O relatório de análise técnica verificou a falta de encaminhamento dos dados, pelo que sugeriu a audiência do senhor Rony de Oliveira Firmino, prefeito, para esclarecimento sobre pena de aplicação de multa. Com efeito, foi citado para defesa o senhor Edivaldo da Costa Mello, prefeito em exercício, em face do afastamento do titular, e que seria o responsável pelo envio dos dados, conforme o protocolo de remessa em anexo, que não aproveitou a oportunidade. O processo foi remetido ao MPC em 29 de março de 2017. Em consulta ao sistema de análise e gestão de relatório deste tribunal, verificou-se que os dados a que se refere foram enviados em 2 de fevereiro de 2017. Observa-se, portanto, o descumprimento da resolução no tocante ao prazo de envio, sem apresentação de qualquer explicação excludente. Ante o exposto, considerando que o tribunal concedeu os exercícios de 2014 e 2015 para os devidos ajustes, este MPC opina pela aplicação de multa por grave infração à norma legal, com base no seu artigo 19, que deve ser dosada pelo plenário, nos termos do assento regimental 01 de 2000, e pela retificação da autuação quanto ao responsável pelo envio dos dados. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigada. A senhora procuradora passa a palavra ao novo conselheiro, relator. Considerando que a unidade técnica não demonstrou perjuízo para análise em razão da intempestividade no envio das informações, observando ainda também a decisão desta Câmara em processo análogo na ocasião da sessão número 50, realizada no dia 26 de abril do Corrente, e ainda em observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, voto pela notificação dos atuais gestores a observarem nas próximas edições da espécie a obrigatoriedade do cumprimento da Resolução 87 de 2013 do Tribunal, sob pena de responsabilidade e logo após pelo arquivamento dos autos. É o voto. Obrigada, senhor conselheiro. Passamos a votação. A conselheira Dulce. O quinto bimestre nós não vamos aplicar multa, não? É o quinto bimestre? É o quinto bimestre do ano de 2016. É o quinto já. Não é o segundo, porque nós deixamos de aplicar quando era o segundo. Eu imagino. Porque já está terminando. Porque no quinto bimestre ele não tinha mandado ainda as informações, e nós não vamos dar multa. Tem que dar multa no quinto e no sexto. Ele não enviou as informações. Eu tinha entendido que 2016 ficava fora. 2016 ficava fora, não. O que ficou fora... Só até o terceiro semestre? É. Acho que no limite, até o quarto. Mas é quinto e sexto já, final do ano, e eles não mandavam as informações. Porque é a de 2013, não é? Não, é 2016. Não, eu digo, mas é a resolução de 2013. É, em 2013 a gente concedeu 14 e 15. Isso. Então, pelo menos lá a gente opinou tudo por... É, eu acho que a gente tolerou até o segundo bimestre, alguma coisa. Mas aí o quinto e o sexto, ele já tem que aplicar a multa. Eu tinha entendido que era 2016. Qual foi a decisão citada aí? A decisão citada, o acordo? É o 50, a sessão 50, realizada no último, em 26 de abril. Deixa eu ver aqui. Qual era o bimestre? Tem como identificar? Na última, não, na última sessão. Foi a última sessão, foi. Tem o número do processo? Foi o sexto, foi o número do processo. Não, eu não peguei o processo, não. 23.436. Não, não, é da sessão passada. Não, esse é o do passado, não é? Eu acho que tem que ter multa. Quinto bimestre? Eu acho que foi o sexto. Vou multar. Não foi o sexto, não. Estou vendo uns aqui do quarto. Multado? Sem multa. Sem multa. Sem multa do quarto, não é? Não, mas esse era 102, vamos ver com o carro. Espera lá. Esse é o 87. Ah, 102, ninguém, quem enviou 102, acho que... É, nós não aplicamos o número. Não, mas essa é 87. 87, vamos ver. Essas são as informações contábeis. Eu acho que não teve... Na verdade, aqui foi intempestivo só, ele mandou. Ah, ele mandou? Ah, ele mandou, então tá bom. Ah, tá, então ok. Com o relator. Mandou. Com o relator. Eu também voto com o relator. Ele não tinha mandado, ele não mandou. Então, por unanimidade nos termos do voto do conselheiro, o relator. Processo 23.520, continua com a palavra o nobre conselheiro. Eu retiro de pauta esse processo. 520? Retiro. Retirado. Ok. Processo 23.562, continua com a palavra o nobre conselheiro. No relatório, a unidade técnica opinou pela aplicação de multa, a citação e defesa no processo. O Ministério Público opinou nos autos. É o relatório, sim. Obrigada, conselheiro. Passa a palavra no procurador. Só um pouquinho que eu já me perdi. É 23.562. Não, é porque eu estou achando que não está aqui. Não está aqui. 5.62. Trata-se de processo de responsabilização do senhor Pedro Luiz Lonco, dirigente do DETRAN, pelo não envio de informações da origem exigidas pela resolução TCEACR 102 de 2016, relativas ao sexto bimestre de 2016. Citado gestor, sua resposta sustenta que os dados foram transmitidos pelo programa da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, cujo responsável se equivocou em relação ao prazo fixado para tanto. A instrução rejeitou os argumentos diante de notificação pretérita do defendente para observância da normativa em foco. Nessas condições, concordamos com a aplicação de multa ao responsável, ateu do inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38 de 93, dosada em face da disponibilização intempestiva da matéria. É o pronunciamento do procurador Mário Sérgio. Passo a palavra ao nobre conselheiro relator para a pronúncia do seu voto. Da mesma forma, considerando que a unidade técnica não demonstrou prejuízo para a sua análise em razão da intempestividade no envio das informações, observando também que a decisão desta Câmara em processos análogos e ainda em observância aos princípios da razoabilidade proporcional, voto pela notificação do gestor a observar nas próximas edições da espécie a obrigatoriedade do cumprimento da resolução 102 de 2016 e logo pelo arquivamento dos autos, também em tempestivo, então não houve prejuízo de análise. Passamos a votação, conselheira Dulce. Com o relator, senhora presidente. Eu também voto com o conselheiro relator, indo por unanimidade no termo do voto do conselheiro relator, continua com a palavra o processo 9.290. Solicito o julgamento em bloco dos processos 9.290, 15.779, 14.745 e 15.992 em bloco, senhor presidente. Então, o ministério público de contas. Nada ao pôr, senhora presidente, embora esse primeiro é incorporação e os outros aposentadorinhos, mas na hora de fazer, nada ao pôr que eu faço aqui, está bom? Separado. Conselheira Dulce, de acordo, senhora presidente. Pode continuar, conselheira. Então, os relatórios técnicos da 4GC seguem e o ministério público os opinam nos quatro processos. Então, o relatório. Obrigada, senhor conselheiro. Passa a palavra à nobre procuradora. Senhora presidente, senhora e senhor conselheiro. Com relação ao processo 9.290, trata-se de análise de irregularidade da incorporação de diferença salarial pelo exercício de cargo em comissão concedida à servidora Maria do Carmo Matos Marinho. Em razão de que a incorporação ocorreu há mais de 23 anos e o registro e a autuação do feito nesta corte também há mais de 20, sem que o tribunal tenha se posicionado, nós opinamos pelo arquivamento do presente processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 485 do Código de Processo Civil, aplicável à espécie por força do artigo 172 do rendimento interno da corte, já que essa matéria será analisada por ocasião da análise da aposentadoria. Com relação às aposentadorias dos servidores, os demais processos tratam-se de aposentadoria e reserva de servidores públicos vinculados ao regime próprio de Previdência Social, onde a análise técnica verificou a legalidade das inativações em tela. Antes, posto, este MPC opina pelo registro da matéria neste âmbito a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual de 89. É o pronunciamento, senhora presidente. Obrigada. Senhora procuradora, passa a palavra ao novo conselheiro relator. Com relação ao processo 9.290, eu adoto na íntegra o posicionamento ministerial pelo arquivamento dos autos, sem julgamento de mérito, como ela já bem citou, no momento certo será analisado. Com relação ao processo 15.779, pela legalidade de registro da transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Acre do Militar Agenô da Silva Gonçalves, matrícula 90.12.940, traço 1, da patente terceiro, sargento PM. Encaminhar a cópia, nesse caso, do Instituto de Previdência, para as providências cabíveis e notificar a parte interessada do resultado do julgamento com relação ao processo 14.745 e 15.992, pela legalidade de registro das aposentadorias e encaminhar também cópia ao Instituto de Previdência para as providências cabíveis, notificar as partes interessadas do resultado do julgamento e, logo após, pelo arquivamento dos autos. São os votos, senhora presidente. Obrigada, senhor conselheiro. Passamos a votação, conselheira Dulce. Com o relator, senhora presidente. Eu também voto com o conselheiro relator, por unanimidade nos termos dos votos do conselheiro relator. Processo 23.517. Agora, com a palavra, a nova conselheira Dulce Né, Benítez de Araújo. Obrigada, senhora presidente. Senhora procuradora, doutora Ana Helena, conselheiro Ronald Polan. Senhora presidente, eu gostaria de votar, julgar esses dois processos em bloco, o processo 23.517 e o 23.542. Pode continuar, conselheira. O primeiro processo trata-se de processo autônomo instaurado no intuito de apurar a responsabilidade de gestor em razão do não envio das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da prefeitura. O segundo processo também dos dados contábeis, mas nesse processo do Fundo Municipal de Saúde do Jordão. A DAFO se manifestou pelo descumprimento da legislação regente. O gestor foi citado em ambos os processos e deixou o prazo passar em branco, não se manifestando. Nos dois processos, a manifestação é do procurador-chefe do Ministério Público, doutor Mário Sérgio Né de Oliveira. São os relatórios, senhora presidente. Obrigada, senhora conselheira. Passa a palavra à nobre procuradora. Senhora presidente, senhora e senhor conselheiro. Tratam-se de processos com vistas à responsabilização dos gestores em razão da falta de informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais das unidades, conforme exigência do parágrafo 1º do artigo 2º da Resolução TCE-ACRE 87 de 2013. Citados os titulares, não houve resposta. Isto posto, concordamos com a aplicação de multa aos responsáveis a teor do inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. São os pronunciamentos, senhora presidenta. Obrigada, senhora procuradora. Passa a palavra à nobre conselheira relatora. Senhora presidente, senhor conselheiro, no presente caso, embora claro, descumprimento a norma emanada dessa corte, especificamente quanto ao prazo de envio, verifica-se em consulta ao sistema de análise e gestão de relatório que as informações foram encaminhadas. Então, exposto, voto pela determinação ao prefeito municipal do Jordão, para que observe as obrigações previstas na Resolução TCE-ACRE 87, e aqui também ele como gestor do Fundo Municipal de Saúde do Jordão, observa a legislação regente, especialmente o artigo 2º, parágrafo 1º, sobre pena de responsabilidade, nos termos do artigo 19 da mencionada norma, remessa de cópia do acordo ADAFA para acompanhamento e, após as formalidades obrigatórias, remessa dos autos ao arquivo, são os votos, senhora presidente e senhor conselheiro. Obrigada, senhora conselheira. Passa a palavra ao novo conselheiro. Passamos a votação, o conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto, os votos. Eu também acompanho o voto, então, por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Processo 23.591, continua com a palavra a nova conselheira. Senhora presidente, os dois processos sequenciais, eu gostaria de também votar em conjunto. Pode continuar, conselheira. Os dois são processos autônomos instaurados para apurar a responsabilidade dos gestores em razão do não envio e-mail informatizado dos dados relacionados à folha de pagamento e ao controle de atos de pessoal, primeiro do Fundo Municipal de Saúde de Jordão e o segundo da Assembleia Legislativa do Estado do Acre. A DAFO se manifestou por meio da segunda inspetoria, constatou a tempestividade do envio, sugeriu recomendar ao gestor o envio separado das informações relativas ao Fundo Municipal de Saúde e à Prefeitura de Jordão. O ministro de Contas se manifestou, através do ilustre procurador-chefe, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, pelo arquivamento do feito. Segundo o processo, a DAFO também se manifestou pela citação agora do responsável, pelo descumprimento dos artigos 1º e 4º da resolução citada. Ele foi citado, não, apresentou defesa e o Ministério Público se manifestou também, através do seu ilustre procurador-chefe, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. São os relatórios, senhora presidente. Obrigada, senhora conselheira. Passa a palavra a nova procuradora. Senhora presidente, senhoras e senhores conselheiros, tratam-se de processos abertos com vistas por a responsabilidade pelo não envio ou envio intempestivo dos arquivos em descumprimento da resolução TCE-ACRE-102, de 2016. Com relação ao processo 23591, posteriormente constatou-se que os dados em questões vieram conjunto e, tempestivamente, com as informações do Poder Executivo da origem. Assim, desconstituída a hipótese de multa em causa, sugerimos o arclamento destes autos. Com relação ao processo da Assembleia, citado o titular, não houve resposta, isto posto e considerando excepcionalmente dispensável o retorno feito à conclusão da instrução, sugerimos a aplicação da multa, de que trato em inciso 2 do artigo 89, para dar sentido e utilidade à cobrança em causa. São os pronunciamentos, presidente. Obrigada, senhora procuradora. Passa a palavra a nobre conselheira relatora. Obrigada, senhora presidente. Nos dois processos, meu voto foi pela determinação. No primeiro, que é o processo 23591, determinação de estudo do Fundo Municipal de Saúde do Jordão, que observa as obrigações previstas na resolução TCE-ACRE-102, de 2016, especialmente os artigos 1º e 4º, sob pena de responsabilidade, nos termos do artigo 8º da mencionada norma, devendo as informações relativas à Prefeitura Municipal e ao Fundo de Saúde ser encaminhadas em arquivos distintos. E a Assembleia Legislativa, determinação ao senhor Walter Sobreira Lima Filho, subsecretário de Gestão de Pessoas da Assembleia, que observe as obrigações previstas na resolução TCE-ACRE-102, de 2016, especialmente os artigos 1º e 4º, também sob pena de responsabilidade. Remessa de cópia dos acordos que vierem a ser proferidos à DAFA e, após a formalidade de estilo, remessa dos autos ao arquivo. São os votos, senhora presidente. Obrigada, senhora conselheira. Passamos a votação. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Eu também acompanho o voto. Então, por unanimidade nos termos do voto, está a conselheira relatora, que continua com a palavra agora com o processo 15.826. Para a presidência, os quatro processos sequenciais são apreciação de aposentadoria. Eu gostaria de votá-los em bloco. Pois não, conselheira. Pode continuar. Processo 15.826, aposentadoria de Edna Carvalho Silva. Processo 18.234, Maria Edith Carneiro Braga. Processo 17.067, Cresilda Estevam de Souza. Processo 15.092, Sargento PM Antônio Ribeiro Tamarana. Em todos os processos, houve análise técnica e a manifestação do Ministério Público, que são os relatórios, senhora presidente. Obrigada. Senhora Conselheira, passa a palavra à nova procuradora. Senhora Presidente, senhora e senhor Conselheira, tratam-se de inativizações de servidores públicos vinculados a regimes próprios de Previdência Social. A análise técnica considerou que as concessões atenderam os ditames constitucionais ilegais pertinentes à espécie. Isto posto cabível o registro da matéria neste âmbito, a teor de disposto em inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. Passamos a... Passa a palavra à nova conselheira relatora para a pronúncia do seu voto. Obrigada, senhora Presidente. Em todos os processos, meu voto é pelo reconhecimento da legalidade e o consequente registro neste Tribunal de Contas das aposentadorias aqui apreciadas, dos seus valores aqui fixados, pelo envio de notificação aos interessados do teu da decisão, pelo encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre e, finalmente, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. Eu voto. Obrigada, senhora conselheira. Passamos a votação. Conselheiro Ronald Palanco. Acompanho os votos. Acompanho também os votos. Então, por unanimidade nos termos do voto, a conselheira relatora, que continua com a palavra, agora com o processo eletrônico 123571. Obrigada, senhora Presidente. É o relator resumido da execução orçamentária de Jordão, sexto bimestre de 2016. DAF se manifestou e emitiu o relatório técnico de folhas 3 a 9, propondo uma série de medidas ao gestor, em atendimento ao previsto no artigo 12 da Instrução Normativa TCE nº 6, com a redação dada pela Instrução nº 14, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se manifestou através de sua luz, procuradora doutora Ana Helena de Zé Guido Lima. É o relatório, senhora Presidente. Passa a palavra à nobre conselheira, nobre procuradora. Senhora Presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de relatório resumido da execução orçamentária da Prefeitura de Jordão, reputente ao sexto bimestre de 2016. O presente relatório foi enviado intempestivamente a esta Corte de Contas em 17 de março de 2017, contrariando as resoluções TCE-A de 61 de 2007 e 87 de 2013, publicado no Sítio Eletrônico da Origem, nos termos do artigo 3º da Resolução 61 de 2007. A análise técnica procedida constatou em seu desabono a falta de encaminhamento da Lei de Diretriza Orçamentária e do anexo de metas fiscais e o descumprimento dos gastos mínimos com a manutenção e desenvolvimento do ensino, que alcançou o patamar de 11,76% da receita de impostos e transferências com os profissionais da educação básica da ordem de 47,33% do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. A DEMAIS verificou o desatendimento das despesas mínimas em saúde de apenas 14,13% da base de cálculo e que não foram enviadas as informações ao sistema de informações contábeis e fiscais. O processo foi encaminhado ao MPC em 2 de maio de 2017. Ante exposto, tendo em vista o encerramento do exercício que não comporta mais emissão de alerta, este MPC opina pela notificação da origem para que, em prazo a ser assinado, promova a inserção dos dados no CICONF e para fins de prevenção. É o pronunciamento, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Passa a palavra a nova conselheira relatora. Disposto, eu voto pela notificação do gestor para que, no prazo de 15 dias, proceda a inserção das informações no sistema de informações sobre orçamentos públicos em saúde CIOPE e no sistema de informações contábeis e fiscais do setor público, CICONF. Me convive observar o prazo estabelecido nas portarias MS 53-2013, portaria STN nº 743-2015, informando esta corte das providências adotadas. Remessa do acordo da DAFO, para acompanhamento e após as formalidades, remessa dos autos ao arquivo. Eu vou voto, senhora presidente, senhor conselheiro. Passamos a votação, conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Eu também acompanho o voto. Então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora. Passamos agora ao processo 19.954. Gostaria de pedir permissão. Presidente, você pode conduzir o trabalho e relatar daí mesmo. Então, tá, conselheiro de pedir permissão para que eu possa relatar daqui mesmo. Tranquilo. Tranquilo? Só a vontade. Então, tá. Só tenho um pouquinho de paciência, porque temos... São muitos, né? São muitos. Nós optamos por falar em itens. Item 17 ao 39. O que é? 17 ao 39. Vai ser um bloco, né? É um bloco. O que é? Como já há decisão, vou votar em bloco. Então, tratam de processos autônomos e inspeções para apurar a responsabilidade do gestor e de cena madureira e Santa Rosa do Purus, à época da contratação irregular de servidores, por meio de processo eletivo, sem a procedência de concurso público. Os peitos originaram-se, a partir da remessa de cópia das peças, constante do processo trabalhista pela vara de cena madureira, que foram protocolizados nesse tribunal em datas diversas e que noticiaram a declaração de nulidade da contratação de servidores, tendo em vista a ausência de concurso público prévio e a condenação dos municípios a efetuarem os depósitos do FGTS no período de duração do contrato irregular, crescido de correção monetária e juros de mora. A área técnica por intermédio da 4ª IGCE constatou que não houve apuração de dano em relação à ocorrência de multa e juros pelo recolhimento intempestido do FGTS. Os gestores foram devidamente citados e não apresentaram resposta. Todos os autos foram redistribuídos nos dois primeiros meses do corrente ano, em razão da exceção do conselheiro Valmir Ribeiro ter assumido a presidência dessa corte. É o relatório. Passo a palavra à nobre procuradora. Deixa eu só me localizar. São do 17, o item, que é a página 4, até o 39, que é a página 9. É melhor para o processo, não é? Não, é só para o processo. Até o 39 da pauta, não é? Não, é só porque esse aqui está invertido. Só um pouquinho. Não sei que era esse, mas é aqui. Está aqui. Vai dar certo. Porque são muitos processos, até para o manuseado é difícil. Tratam-se da apuração de responsabilidade dos gestores com vistas com vistas a verificar a responsabilidade dos mesmos em razão de contratação de servidores irregulares. A maioria deles, só um que não é de Sena Madureza, de Sena Madureira. É o último que é de Santa Rosa. Mas em todos os processos, os gestores foram citados e não apresentaram defesa. Ante o exposto e considerando que restou caracterizado nesses dispositivos, nestes processos, a violação de dispositivo constitucional, este MPC opina pela aplicação de multa aos gestores, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38, de 93. É o pronunciamento em todos os processos. Obrigada, senhora procuradora. Diante do exposto, então, voto pela aplicação de multa a todos os gestores, prefeito do município de Sena Madureira e Santa Rosa do Purus, à época que não foram beneficiados pela prescrição quinquenal, porque teve alguns que já foram da pena, nos termos do artigo 487, inciso 2 do CPC, com fundamento no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38, no valor de R$ 357,00 em face da violação a dispositivos constitucionais a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias. Na hipótese de descumprimento, deverão ser procedidas as cobranças pela via judicial nos termos dos artigos 23, inciso 3 e 63, inciso 2 da Lei Complementar Estadual 38, notificar os atuais gestores para que tomem conhecimento dessa decisão e adote as devidas providências a fim de evitar as irregularidades assim expostas. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos processos, são os votos. Passamos à votação. Conselheiro Ronald Polan. Acompanho os votos. Conselheira Dulce. Acompanho a V. Exª. Então, por unanimidade nos termos dos votos da conselheira relatora que está presidindo a sessão. Então, temos agora o item, não, bloco, é 40, 102, O 40. Onde é que está o meu 40? Página 10 da pauta. Mas não é a pauta, não. Ela está procurando aqui no roteiro dela. Aqui, Bárbara, só um instantinho. Um minuto, gente. Fica tranquila. Porque hoje são muitos. Até a 10 era o... É o roteirinho dela. É o roteirinho dela. Está vendo? Ela está gulosa, que é muito processo. Tadinha. Até o 77. É 102. 102. É 102. Está aqui. Correto. Não, sou eu que estou fazendo confusão mesmo. Me vê aqui só o... Vamos lá, gente. Agora o processo 23.379. Até o 23... Não, são todos... A 102, ela vai do 22.964. A o 23.351. Não, 23.379, não é não? Vamos ver aqui, só um pouquinho. Então, tá. Então, vai. Do 23.379, não é? 40. Ao 77. 77. Está aqui, 102. Está aqui, 102. 102. 102. 112. 102. 102. 102. 102. 102. O nome aqui. 102, está aqui, ele vai até o 22,554, é isso mesmo. Então, com relação a 102, isso. Eu peço até um pouco de desculpa, mas é que só dessa, 102 tem 70 e poucos. Então, ela vai do 23,379 ao 22,953. Quem é 54? 54, é o 77 mesmo. 7 e 7, processo 77. É correto, exatamente, é isso mesmo, 22,554. É da página 10 à página 21. Então, é isso mesmo, está aqui, do 22,554 ao 23,379. Então, são todos processos com relação à nossa resolução 102, o nosso SICAP, devidamente instruídos e passados todos pelo Ministério Público de Contas. Esse é o relatório. Passo a palavra à nobre procuradora. Senhora Presidente, senhora e senhor conselheiro, tratam-se de processos abertos por solicitação da titular da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste Tribunal, DAFO, com vistas a apurar a responsabilidade dos gestores pelo descumprimento da Resolução TCEA 102, de 2016, que dispõe sobre o envio por meio do Sistema Informatizado de Controle de Atos de Pessoal, o SICAP, da Folha de Pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas de pessoal. Essa resolução é de 2016 e nós começamos a cobrar. Então, lá o posicionamento do MPC é que nós só propusemos aplicação de multa em caso de não envio. O envio, o envio interpoestivo, não propusemos multa. Então, assim, eu vou agora dizer cada um deles rapidinho. No processo 40, houve o envio conjunto, opinamos pela notificação para envio desvinculado e pelo arquivamento. No processo 41, envio consolidado, opinamos pelo arquivamento. No processo 42, houve a falta de envio, a citação do ex-gestor, envio intempestivo, arquivamento. No 43, falta de envio, não houve resposta, opinamos pela aplicação de multa. No processo 44, remessa conjunta, opinamos pela notificação e arquivamento. No processo 45, houve também envio conjunto, embora fora de prazo, mas, como dissemos, primeiro ano da exigência, opinamos pelo arquivamento. No processo 46, envio conjunto, embora fora de prazo, arquivamento. No 47, falta de envio, não houve defesa, opinamos pela aplicação de multa. No processo 48, houve a falta de envio, a defesa alega que não possui referida despesa, não executa despesa de pessoal, arquivamento. No processo 49, da mesma forma, a defesa coloca que não executa despesa de pessoal, arquivamento. Processo 50, também falta de envio, defesa alega que não executa despesa de pessoal, arquivamento. 52, também falta de envio, defesa também coloca que não executa despesa de pessoal, arquivamento. 53, da mesma forma, não houve envio, a defesa vem e diz que não executa despesa de pessoal pelo arquivamento. Processo 54, da mesma forma, 55, houve o envio em conjunto, opinamos pelo arquivamento. 56, também houve envio, tempestivo, arquivamento. 57, o envio em tempestivo, a defesa foi acatada, também opinamos pelo arquivamento. 58, envio em tempestivo, de defesa acatada, arquivamento. 59, não houve envio, a defesa alegou problemas de ordem técnicos, enviou, embora intempestivamente, opinamos pelo arquivamento. Processo 60, envio em conjunto, arquivamento, é fundo, enviou em conjunto com a prefeitura, arquivamento. 61, também da mesma forma, envio em conjunto, arquivamento. 62, houve a falta de encaminhamento, não houve defesa. Aqui, opinamos pelo arquivamento, porque aqui acataram que o João entendeu que o sistema não estava disponível. Esse aqui divergiu daquele entendimento que a gente vinha mantendo. Ele opinou pelo arquivamento, porque ele disse que esse 102 ainda não estava disponível para consulta, nem para o MP. E opinou pelo arquivamento. No 63, falta de envio, também não houve defesa, mas houve o envio intempestivo, arquivamento. 64, envio em conjunto, arquivamento. 65, envio em conjunto também com a prefeitura, arquivamento. 66, enviou, embora em tempestivo, arquivamento. 67, envio em tempestivo, arquivamento. 68, falta de envio, não apresentou defesa, opinamos pela aplicação de multa. 69, falta de envio, também sem apresentação de defesa, opinamos pela multa. 70, falta de envio, a defesa remeteu o protocolo, e embora o envio tenha sido intempestivo, arquivamento. 71, também envio em tempestivo, arquivamento. 72, não enviou, não apresentou defesa, multa. 73, falta de envio, a defesa, houve defesa, opinamos pelo arquivamento, aqui nesse caso, do fundo de aval. 74, falta de envio, a defesa de que não era o gestor, nova defesa para o gestor, para quem era o responsável, ocorreu o envio intempestivo, arquivamento. 75, também envio intempestivo por problemas técnicos, arquivamento. Aqui, também, no 77, ele não enviou, depois ele, com a defesa, alega de que não executa, despesa de pessoal, que todo o pessoal dele é cedido. Isso nos dois últimos processos, opinamos pelo arquivamento. São os pronunciamentos, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Diante do exposto voto, todos os processos, o processo 22.964, 23.003, 23.400, 22.586, apenas pelo arquivamento, porque mandaram de forma tempestiva. Os que não mandaram, mas, porque todos os que não mandaram, foram até o terceiro bimestre. Então, eu deixo de aplicar multa, porque foi uma decisão que a gente ainda tomou aqui na segunda câmara. Porque, no caso desses que não mandaram informação, foi até o terceiro bimestre. Então, eles são notificados, notificado o atual e o responsável pelo que encaminhou, e o atual, para que ele veja essa decisão e observe o prazo para o envio das informações da resolução 102, sob pena de responsabilidade, após o arquivamento do feito. Os outros, todos, eles mandaram intempestivamente, e intempestivamente, nós só mandamos notificar o que encaminhou e o atual, para que encaminhe e respeite a resolução 102. São os votos, senhores conselheiros. Em nenhum caso, nós não aplicamos multa. Em nenhum caso, não houve aplicação? Em nenhum caso, não houve aplicação de multa, porque, no caso dos que não encaminharam, foi terceiro bimestre. E aí, já havia decisão por parte da segunda câmara. Coloco em votação o conselheiro Ronald Polanco. Acompanha os votos. Acompanha a vossa excelência. Então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora. Processo 21.767. É o 23. É o 23. É o 23. É o 23.8. É isso mesmo, correto. Todos os da 97, conforme decisão, já aprovada aqui, eu vou votar em bloco. Todos tiveram instrução das... 239. Correto. 239. Correto. Que é a da CEAP. Então, todos eles foram devidamente instruídos e nós, com a instrução, inclusive, do Ministério Público de Contas, esse é o relatório. Passo a palavra à nobre procuradora. Tá. Então, revisando aí. É até o 82, né? Até o 23, 339. 200. É? 239. Ok. Ok. Não, só para mim anotar aqui. Senhora Presidente, senhor e senhor Conselheiro, tratam-se de processos abertos por solicitação da Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária, com vistas à responsabilização dos gestores em razão de descumprimento à resolução TC Acre 97 de 2015, que dispõe sobre o cadastro eletrônico dos processos licitatório, dispensa e inexigibilidade, adesão à ata de registro de preços e contratos no portal de licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre, LICOM. A análise técnica procedida pelo LICOM, pelo grupo de trabalho do LICOM, verificou o descumprimento da referida norma. Todos os responsáveis foram citados, mas não apresentaram defesa. Ante o exposto e, neste caso aqui do primeiro, excepcionalmente, o MPC opinou pela fixação de prazo para que o gestor encaminhe as informações ao LICOM e pela notificação do responsável para que observe as obrigações previstas na resolução 97 de 2015, sob pena de responsabilização. Aqui, nesse caso específico do 23... 239? É, não, do 23... É o 23, 238, correto, 60 dias. Houve defesa, me desculpe, eu disse que não houve defesa, mas não houveram defesa nos outros. Esse houve defesa, a defesa foi acatada e ele opinou pela fixação de prazo. Nos demais, não houve defesa e opinamos pela aplicação de multa, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38, de 93. São os pronunciamentos, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Portanto, diante do exposto voto pela aplicação de multa no processo da Prefeitura de Santa Rosa, Sena Madureira, Câmara de Santa Rosa do Purus e CEAP, somente na Secretaria do Estado de Meio Ambiente, todos esses porque não fizeram nenhuma defesa. Então, o voto em aplicação de multa de 3.570, notificar o atual prefeito da Prefeitura aqui citada para que tome conhecimento dessa decisão e que cumpra o envio das informações conforme determina a resolução 97 de 2015, supera de responsabilidade e após o arquivamento do feito. No 23.238, como já tem o parecer do Ministério Público de Contas, notificação ao senhor Carlos Edgardo de Deus, secretário da Secretaria de Meio Ambiente, sempre que no prazo de 60 dias envie a informação relativa à inegibilidade ao sistema Alicom. Caso não envie as informações nesse prazo, fica determinado a aplicação de multa de 3.570 por descumprimento do artigo 60 da resolução 97. Notificar o atual secretário da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, SEMA, para que tome conhecimento dessa decisão e que cumpra o envio das informações no momento oportuno, conforme determina a resolução 97, seu pena de responsabilidade. determinar o grupo de trabalho Alicom que acompanhe se houve o envio das informações relativa à inegibilidade número 0010 no prazo determinado nesse acordo e em caso de negativa de prosseguimento da execução da multa estabelecida no item 1. Arquivamento do feito após as formalidades de estilo. É o voto, senhores conselheiros, senhora conselheira. Passamos a votação, conselheiro Ronald Polan. Acompanho os votos. Conselheira do Cineiro. Acompanho a sua excelência. Então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora. Passamos agora aos processos 20.233, 20.231, que é com relação ao ELEGE, nossa resolução 83. Uma determinação, vou votar em bloco, são todos processos antigos, processos do nosso ELEGE e que não foram devidamente colocadas as informações necessárias. Passado por toda a instrução, comparecendo o Ministério Público de Contas em todos os processos. É o relatório. Passo a palavra à nova procuradora. Senhora Presidente, senhora e senhor conselheiro, tratam-se de processos abertos por solicitação da Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária com vistas a apurar o envio ou não das informações solicitadas pela Resolução TCEAC 83 de 2013. Convocados para o contraditório, os responsáveis não aproveitaram a oportunidade. Ante o exposto, verifica-se o descumprimento da Resolução 83, falta passível de aplicação de multa nos termos do artigo 12 da Cidade da Norma, sem apresentação de qualquer explicação ou excludente. Ante o exposto, cabível aplicação de multa aos responsáveis, confoco no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38 de 93 e no assento regimental 01 de 2000, e a notificação da origem, já sobre nova administração, para fins de correção e prevenção futuras. Obrigada, senhora procuradora. Passamos à votação. O voto é diante de uma resolução antiga, como é a nossa resolução do ELEGE. O voto é aplicação de multa aos dois gestores, ao gestor de Sena Madureira e ao gestor de Santa Rosa do Purus, aplicação de multa de 3.570, tanto a Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus, como também de Sena Madureira, notificar os atuais prefeitos, para que tomem conhecimento dessa decisão e que cumpram o envio das informações em momento oportuno, conforme determina a Resolução 83 de 2013, sob pena de responsabilidade, e após o arquivamento do feito, é o voto. Passamos à votação. Conselheiro Rono de Polanco. Eu acompanho o voto, mas eu sempre fico na dúvida desse, depois que o prefeito sai, essas informações, se já não estão aqui disponibilizadas hoje, realmente eu não vi se estão ou não, de aplicar multa só pelo envio da informação, mas eu vou acompanhar, porque é um processo, é só enviar leis, e hoje nós não temos uma fonte para a busca dessa legislação no Estado, eu vou acompanhar o seu entendimento, mas eu fico sempre, será que a justiça está sendo feita? que nós praticamente não fizemos um trabalho de conscientização com os prefeitos desse período. Eu vou acompanhar o seu entendimento. Pois não, conselheiro. Conselheira do Cineco. Eu fico também, acho que compartilho do mesmo sentimento, conselheiro Polanco, mas antes do pessoal, dos gabinetes, a gente faz aquela análise para ver se tem, mas uma coisa, o senhor está certo, é porque, infelizmente, nós temos essa política, parece que só fazemos quando somos pressionados, e essas informações da lei, elas são determinantes para o nosso trabalho aqui dentro, sem as leis, a gente não consegue, e infelizmente, é uma resolução antiga de 2013, e a gente fica triste que ainda tem algumas situações de prefeitura que ainda não encaminham, que deveria já ser automático. Mas, correto, então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora. Passamos agora ao processo 21.378, deixa eu ver se é esse aqui mesmo, o processo 8.5, não, é o 21.376, que agora é a nossa resolução 87, que vai até o 23.438. Então, como há uma decisão, também vou votar em bloco. É o 109, não é? Isso, 23.438, que agora é a 87. Essa nossa, também há uma instrução de todos os... a nossa espetoria, a segunda espetoria, como também da primeira, e todos devidamente com o parecer do Ministério Público, é o relatório. Passamos à nossa procuradora, para a pronúncia do seu parecer. Senhora Presidente. Mas aí são já lá da aposentadoria, não é? Não, não, está certo. Não, está certo. Aqui tem realmente, é aquele que não tem pronunciamento, realmente. Retirando, é só falta... Vamos esperar o conselheiro, aí a gente retira na... 105 e 106, realmente, porque esse aqui é até o 109. Quando eu chegasse lá, eu ia ver. É. É o 106 que não tem. É o 106 que não tem o pronunciamento de mérito. E o 105 é aquele que nós vamos retirar, porque é aquele que eu te falei. Que também não tem... Não, tem pronunciamento, mas esse... Pede a citação. Não, pede a citação no 106. O 105 é aquele que... Vamos conversar para ver como é que vai ficar a situação, porque seria o atual. Então, eu vou retirar os dois. Isso. Aí eu coloquei esses aqui. Está aqui. Está bem no início, porque eu vou retirar de palco. Está. Então, seria o... 105 e 106. O 106 é que não tem o pronunciamento de mérito, mas o 105 é aquele que a gente realmente está responsabilizando o anterior, quando seria o atual. Então, vamos tirar uma... Uma situação, né? Uma posição disso aí, para não ficar divergente, de repente passar divergente. Porque a Dulce disse que o dela já foi julgado, não já, Dulce? Esse pediu para corrigir, né? Está certo. Então, está. Pode já começar. Então, está. O conselheiro já chegou. Senhora Presidente, senhor e senhor conselheiro, tratam-se de processos abertos por solicitação da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste Tribunal, com vistas a apurar a responsabilidade do senhor Raimundo Toscano Veloso e demais gestores aqui, pela falta de envio das informações solicitadas pela Resolução TCEACRE 87 de 2013. Com relação a esses processos, o Ministério Público tolerou atrasos, ou até mesmo o seu descumprimento, até o início, referente aos exercícios de... até o início de 2016. 2016, a gente já não... Mesmo que tenham enviado fora de prazo, a gente opinou pela aplicação de multa. Eu vou aqui também falar, porque como são... Lá, não fui somente eu, são vários procuradores, e aqui, assim, algumas defesas nesses processos foram acatadas. Então, processo 21-376 que é o primeiro, se constatou a falta de envio, não apresentou defesa e depois constatamos o envio intempestivo. E aí eu fiquei na dúvida também. Esse aqui era de 2015. Esse está de forma intempestiva. Esse era 2015, primeiro trimestre de 2015. Então, tendo em vista que era 2015, nós opinamos pelo arquivamento dos autos sem a medida de notificação em razão... Eu até nem pedi notificação em razão do período a que se refere e do tempo transcorrido. Nesse caso específico aqui. Primeiro trimestre de 2015. também, processo 21-377... Oi, oi, né? Esse é o terceiro bimestre. Terceiro bimestre. Eu fiquei na dúvida se seria 2015 também. Também, antes exposto, considerando as decisões recentes da Corte acerca do assunto, opina excepcionalmente pela notificação do gestor para que observe as obrigações sob pena de responsabilização em caso de reincidência. O 87 também, houve o envio intempestivo. Também era de 2015. A defesa foi catada pelo arquivamento. O processo 88, envio intempestivo, defesa catada, arquivamento. também era de 2015. Processo 89, houve o envio intempestivo, defesa catada, arquivamento. Também de 2015. Sexto bimestre de 2015. Processo 90, já de 2016, falta de envio, defesa e envio intempestivo. Depois, opinamos pela aplicação de multa. 91, falta de envio. Depois, houve defesa e envio intempestivo. Esse aqui, apesar de ser segundo bimestre, o procurador que atuou, que eu não sei agora quem foi, também acatou a defesa e opinou pelo arquivamento. O processo 92, houve a falta de envio. Não houve apresentação de defesa, opinamos pela aplicação de multa. Processo 93, também não houve envio, nem defesa, opinamos pela aplicação de multa. Processo 94, também falta de envio, sem defesa, depois houve o envio intempestivo, mas já de 2016, opinamos pela aplicação de multa. Processo 95, falta de envio, não apresentou defesa, depois se constatou o envio intempestivo, mas também de 2016, opinamos pela aplicação de multa. Processo 96, falta de envio, defesa de que não era o responsável, nova citação, o gestor que seria o responsável não apresentou defesa, opinamos pela aplicação de multa. Processo 97, falta de envio, sem defesa, opinamos pela aplicação de multa. Processo 98, falta de envio, defesa de envio intempestivo, confirmação depois que houve, confirmação de que houve o atraso de um dia apenas, aí foi levantado aqui o princípio da insignificância e opinou pelo arquivamento. Processo 99, não houve envio, nem defesa, aplicação de multa. Processo 100, também não houve envio, nem defesa, multa, 101 da mesma forma. 102, também não foi verificado, não envio, não apresentou defesa, depois verificou que enviou intempestivamente, mas como era 2016, multa, o mesmo ocorrendo com o 103. Com o 104, não houve o envio, sem defesa, não apresentou defesa, também opinamos pela aplicação de multa. Esse 105 é aquele que a gente colocou, o 105 não houve o envio, nem apresentou defesa, depois o envio intempestivo e ela sugeriu a multa para o, não para o atual, para o anterior. E esse 106, que é o que a gente colocou, que seriam os dois retirados, esse não tem pronunciamento de mérito. Processo 107, envio intempestivo, apresentou defesa, o atraso também aqui foi muito pequeno, de quatro dias, opinamos pelo arquivamento. Processo 108, falta de envio, não apresentou defesa, depois envio intempestivo, ele aqui também, colocou que o SIPAC sofria alterar ajustes e aqui, eu aqui, ele está com 2016, mas lá no meu está com 2015, depois vamos, porque esse aqui nós pedimos o arquivamento, mas eu acho que esse aqui é 2015, depois vamos checar. esse 21668, 21668, se trata do sexto bimestre de 2015 e não de 2016. 21668, 21, 2015, é 2015, sexto bimestre de 2015. Não, é porque eu até achei que a gente tinha divergido, mas não é, se trata de sexto bimestre de 2015 e não 2016, então esse aqui realmente foi aquele período de ajuste do SICAP, acatamos a defesa e opinamos pelo arquivamento. E o 109, era falta, ele não enviou, não apresentou defesa, depois se verificou o envio intempestivo, mas já 2016, opinamos pela aplicação de multa. São os pronunciamentos, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. diante do exposto, passo aos votos. Primeiro, retiro o processo 105 e 116, que é o processo 23.548. 106, 105 e 106. O 105 e 106, o 105 é o 23.548 e o 106, 23.524, retiro de pauta. E com relação, é bom explicar que quando o Ministério Público dá o parecer, muitas vezes fica um pouco lá nos gabinetes e aí... Também chega as informações. E aí chega as informações. E quando a gente pega no gabinete, essa informação, ela é importante para que eu possa dar aqui meus votos. Quando chega no gabinete, que nós vamos fazer a instrução, a primeira coisa que a gente vai é lá no sistema. E é tanto que hoje todos os gabinetes estão tendo o cuidado de colocar a cópia do sistema na hora da instrução. Então, é por isso que deixo de aplicar multa em todos os processos porque eles encaminharam de forma intempestiva, mas foram encaminhados. E no caso, então, todos eles... Sem multa. Sem multa. Porque eles acabaram, mesmo de forma intempestiva, mas encaminharam. Então, notificar os gestores atual e o que encaminhou a época e o atual para que tome conhecimento dessa decisão e observe o prazo para o envio das informações da resolução 87 sobre pena de responsabilidade e arquivar os feitos após as formalidades de estilo são os votos. Passamos a votação. Conselheiro Ronald Polan. Acompanho o voto. Conselheira Dulce. Acompanho a vossa excelência. Então, por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Processo é... Agora, os processos eletrônicos. Não. Agora são as aposentadorias. Agora vamos voltar à aposentadoria. Só tem dois eletrônicos. São os dois últimos da pauta, né? Certo. Então, eu retiro da pauta o... 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 121 e o... e o 105. O 132. Ah, foi. Só o 121. O 132. O 132 e o 121. E gostaria de colocar em... votar em bloco todos os outros processos que se referem à aposentadoria. são vários processos. São vários processos, todos devidamente instruídos pela nossa quarta IGCE com os devidos pareceres do Ministério Público de Contas. São os relatórios, senhora procuradora. Passa a palavra à procuradora para que possa dar o seu parecer. senhora presidente, senhora e senhor conselheiro, tratam-se de aposentadorias, de inativações de servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência social, onde o ato de fixação de proventos não está dando ensejo a nenhum pagamento irregular. tendo em vista essa especificidade, opinamos pela legalidade e registro das aposentadorias em tela. No entanto, eu vou fazer observações nos processos onde houveram. Então, vamos lá. Processo 120 da pauta seria letra E e não letra D pelo que opinamos pelas anotações nos assentos funcionais e notificação ou notificação da servidora para conhecimento. No processo 122, letra E também e não letra D, da mesma forma correção nos assentos e comunicação da servidora. Processo 123, letra E e não letra D também da mesma forma. Processo 125, letra C e não B de bola. No processo 131, ocorreram promoções tardias pelo que também opinamos pela notificação da servidora para conhecimento. No processo 133, letra E e não letra D, registro, também opinamos pelo registro nos assentos e notificação. Processo 134, também letra E e não letra D. Aí os outros estão ok, passamos para o 138, da mesma forma, letra E e não letra D. Aí vamos para o 143, letra D e não letra C. Processo 143, também haveria o enquadramento incorreto. Aqui ele não especificou, estaria incorreto na letra C, ele não coloca, mas lá ele faz todo o esquema. Processo 149, letra D e não letra C. No processo 150, também promoções tardias, no processo 151, da mesma forma, promoções tardias, pelo que opinamos também, legalidade de registro, mas comunicação à servidora. São os pronunciamentos, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Passo então aos votos. Tratam do item 110 ao item 119, são aposentadoria de reserva remunerada. Todas tratam de reserva remunerada que foram devidamente analisadas. Pela nossa quarta IGCE, que sugeriu a legalidade e o registro da aposentadoria, tendo o Ministério Público de Contas opinado em todos os atos. Então, diante do exposto voto, nesse caso, pela legalidade e o registro da transferência remunerada, com os proveitos devidamente atualizados e caminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Agro para as providências cabíveis, notificação aos servidores para tomar conhecimento dessa decisão e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos, são os votos. Nos itens 120 e 151, tratam várias aposentadorias, por invalidez, compulsório e proporcional, por tempo de contribuição que foram devidamente analisadas. Diante do exposto, voto pela legalidade e registro das aposentadorias, notificação dos servidores para tomar conhecimento dessas decisões, caminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Agro para as providências cabíveis, a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos, são os votos. Nas outras que ocorreram promoções tardias, voto pelas promoções tardias, votando pela legalidade e registro, notificação dos servidores para tomar as providências cabíveis em razão dessas promoções que não ocorreram na época devida, encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Agro para as providências cabíveis, comunicar aos sindicatos Sintiag e Simproac sobre o teor dessa decisão e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos, são todos os votos. Senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor é conselheiro Polanco. Acompanho os votos. Conselheira do SINER. Acompanho o entendimento da vossa excelência, acompanho os seus votos. Então, por unanimidade, nos termos o voto da conselheira relatora. Passamos agora aos últimos processos com relação aos processos eletrônicos, que vai do 123.376, o 122.986, 123.473 e 123.249. São relatórios de gestão fiscal, de processos eletrônicos devidamente instruídos e com todos os pareceres do Ministério Público de Contas. São os relatórios, senhora e senhores. Passa a palavra à nova procuradora. É o 152 e o 153, é isso? Isso. Ok. O 122, desculpa, não, esses aí já eram aposentadorias, né? É, um, dois, três, quatro, sete, é. Isso. Ah, na verdade, são dois. Só é dois. Só são dois, porque esses outros eram aposentadorias, já foram no bloco. Era aposentadoria, já foram, correto. Tá. Entraram na parte do... Da aposentadoria. Isso. Senhora Presidente, senhora e senhor conselheiro, trata-se, tratam-se, primeiro processo de relatório de gestão fiscal da Câmara Municipal de Manoel Urbano, referente ao terceiro quadrimestre de 2016. O presente relatório foi enviado tempestivamente a esta cor de contas em 16 de janeiro, mas só foi confirmado em 22 de fevereiro de 2017, contrariando as resoluções TCEC de 61 de 2007 e 87 de 2013, uma vez que a matéria só é considerada entregue após a formalidade. A análise técnica procedida constatou a conformidade da despesa de pessoal da ordem de 1,92% da receita corrente líquida. Ademais que não foram enviadas as informações para o sistema de informações contadas e fiscais SICONF, nem ocorreu a publicidade da matéria e dos dados da execução orçamentária e financeira, uma vez que a Câmara não possui sítio eletrônico, contrariando a lei complementar federal 131 de 2009 e a lei 12.527 de 2011, lei federal. O processo foi enviado ao MPC em 5 de maio de 2017. Observa-se dos autos a conformidade da despesa de pessoal e em seu desabono a falta de publicidade da matéria e dos atos de execução orçamentária financeira nos moldes da lei complementar federal 131 de 2009, antiexposto, tratando-se de exercício encerrado, que não comportam alerta, este MPC opina pelo arquivamento do processo sem prejuízo de notificação à origem para promover as medidas que o caso requer, especialmente no tocante ao portal de transparência da Câmara, sob pena de responsabilização. E o processo 123-249, relatório de gestão fiscal da Defensoria Pública, terceiro quadrimestre. Foi encaminhada a esta Corte de Contas no dia 31 de janeiro de 2017. Vale ressaltar que a LRF não contemplou limites específicos quanto aos gastos com o pessoal para as defensorias públicas, visto que sua inclusão como órgão de autonomia orçamentária e financeira ocorreu após a edição da referida lei. Sobre o tema, existe decisão plenária desta Corte de Contas através do Acordo 9.661 de 2016, prolotado nos autos do processo de consulta 21.991 de 2016 e 50, cujo entendimento dispõe acerca da possibilidade do Poder Executivo Estadual até que sobrevenha a lei posterior dispondo sobre a matéria estabelecer na lei de direcidas orçamentárias um percentual destinado à Defensoria para as despesas de pessoal, considerando, paratando a média das despesas com pessoal desse órgão em percentual da receita corrente líquida verificada nos três exercícios financeiros anteriores à publicação da referida lei, devendo este índice ser obrigatoriamente subtraído do percentual de 49% destinado ao executivo, previsto na letra C do inciso 2 do artigo 20 da lei complementar 101 de 2000. Contudo, tal decisão foi objeto de embarque de declaração, estando pendente de decisão plenária até a data da emissão do relatório, do pronunciamento, assim com base nas regras vigentes, o órgão deverá preencher os demonstrativos do relatório de gestão fiscal relativo à despesa com pessoal, disponibilidade de caixa e regras a pagar, garantindo a transparência das informações no período, à luz do que já foi decidido pelo TCU, através do acordo nº 2.153, de 2014, plenário de aplicação subsidiária em razão do princípio da simetria. Concernente à apuração dos limites, os valores dos gastos com pessoal da Defensoria deverão constar do demonstrativo da despesa com pessoal do Poder Executivo. No mérito, observa que a instrução apurou divergência entre os valores consignados como despesa bruta com pessoal, quando comparados os dados constantes do SIPAC e Safira com aqueles publicados pelo órgão no Diário Oficial do Estado. 11.984, de 30 de janeiro de 2017. Apurou-se ainda dedução indevida de despesas registradas no elemento Indenizações e Restituições, que deveriam ter sido apropriadas como vencimentos e vantagens fixas, integrando o total da despesa com pessoal, haja vista que foram pagas a servidores em exercício. O demonstrativo da disponibilidade de caixa e resta a pagar evidencia liquidez do órgão frente às suas obrigações, embora tal fato tenha sido justificado pela origem através de notas explicativas, informando que a não liberação de parcela do orçamento ocasionou a situação deficitária. Por fim, a área técnica concluiu que o órgão deu total transparência à publicação do relatório de gestão fiscal atinente ao terceiro quadrimestre. Ante exposto, acompanhando a proposta da instrução, este MPC opina pela notificação da origem a fim de que proceda as correções no demonstrativo da despesa com o pessoal, observando as orientações do manual de demonstrativos fiscais vigente, editado pela Secretaria do Tesouro, a fim de garantir fidedignidade às informações prestadas sob pena de responsabilidade e exasperação da análise em caso de reincidência. é o pronunciamento do procurador João Exito nesse processo. Obrigada, senhora procuradora. Portanto, passo aos votos. No processo 123473, o voto é a notificação ao senhor Raimundo Cipriano de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Mané Urbano, das exigências abaixo relacionadas sob pena de responsabilidade. O envio do relatório de gestão fiscal ao SICONF, conforme definido pela portaria STM 702-204, e publique o relatório de gestão fiscal na internet, seja por meio do site da Prefeitura ou da Câmara, conforme definido no artigo 1º da Lei Complementar 131, arquivamento do feito após as formalidades de estilo. E no caso do processo 123249, é o mesmo pronunciamento do Ministério Público de Contas com relação a notificar o senhor Fernando Moraes de Souza, defensor público-geral da Defensoria Pública do Estado do Acre, para que tome conhecimento dessa decisão e procede às correções demonstrativas de despesas com o pessoal observando as orientações do manual de demonstrativo fiscais da sétima edição, editada pela STM, sob pena de responsabilidade após o arquivamento do feito. São os votos. Passamos à votação. O senhor conselheiro Ronald Polanco. na sessão passada, nós ficamos de verificar e o gabinete lá verificou sobre a inclusão dos relatórios de gestão fiscal no SICOMB. E realmente, como nós não temos como é que é um link, direto, mas se você entrar lá não tem janela para as câmaras, não a prefeitura. as câmaras encaminharem o relatório de gestão fiscal. Isso significa que as câmaras precisam mandar junto com as prefeituras. Então, o Lorival passou um tempão ver onde é que tinha, mas como não tem uma, tem que ter um registro lá no SICOMB para poder, mas eu já tinha, eu já conversei com contadores de prefeituras e de câmaras e eles não conseguem encaminhar. Não existe a janela. O entendimento que se chegou naquele período é que o relatório de gestão fiscal deve ser junto com o do executivo. Encaminhado junto com o do executivo. Com o do executivo. Por isso que se fosse, seria prudente retirar essa alternativa. é no notificação é um três, um, dois, três, quatro, no relatório 123.473. É o da Câmara, não é? É o da Câmara. É o que diz, envio relatório de gestão fiscal. Poderia ser Miriam, ou a nossa diretora, sentar com um prefeito e com o presidente de Câmara e você tem o link, ou seja, o registro, aí ele vai mostrar que não tem a janela, para eles encaminharem. É só para verificar, porque nós não conseguimos direto, não tem a... Entendi, isso aí você já levantou na outra sessão, a gente ficou de ver isso. Então, poderia colocar notificação só para que ele encaminhe junto com a Prefeitura? Ele encaminhar só para o tribunal. Encaminhar só para o tribunal que o nosso... E solicitar da diretoria, da nossa diretoria da DAFO para, em conjunto com uma Câmara, ver se é verídico isso, de repente eles não... É estranho, não é? É, não, isso que eu estou dizendo, mas ele já levantou isso, era para a gente ter olhado, eu até esqueci disso. No caso disso, nós teríamos que encaminhar um documento ao presidente do Tribunal de Contas para que entre em contato com... Não, a própria DAFO. Não, a DAFO, ela queria só ver se eles têm, procurar saber como que eles fazem isso. Se eles não têm, como é que nós estamos cobrando? É, justamente. Não, para nós a gente cobra, eu acho que para o Tribunal de Contas podia vir, mas porque eles têm que mandar, me parece que o entendimento da STN é que tem que mandar junto. as variáveis que estão na... Quais são os controles do RGF? É pessoal, as variáveis não fazem parte de um conjunto de informações que se for isolada a Câmara é tão pequena que insignificante que eles devem ter abdicado de receber isso. Mas ela tem um limite separado, principalmente a despesa de pessoal, ela tem um limite separado. o limite dela é separado. Eu estou achando isso muito estranho. Mas aí, eu acho que é prudente a gente checar com eles, que nem, né? Fazer verificação. Então, com relação ao voto, ficaria... Porque, na verdade, são dois itens. Está para notificação, né? Notifique. Não, mantenha a notificação. Eu acho que mantenha porque eles poderiam se acontecer isso. E a DAFO pode fazer melhor do que o gabinete, né? Nós do gabinete rapidamente. Mantenha a notificação e a gente vai logo... A gente poderia até chamar a SEMI para... Para ver. Então, votou. Já votou. Votou. Votei. Conselheira Dulce. Eu acompanho seu voto. Então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora. Graças a Deus, terminamos a pauta longa. Passamos aqui as notificações. Procuradora Ana Helena. Sempre é um prazer estar aqui todas juntas aqui. Já desde a semana passada que eu senti falta aqui das minhas datas aqui, que eu agora não gravo mais data, não. Mas eu, embora tenha passado, eu quero registrar semana passada o aniversário da conselheira Dulce, né? Eu passei uma mensagenzinha para ela. Acredito que ela foi a... Eu vi que você respondeu. Estou dizendo que ela foi... Acredito que ela foi a Rondônia. Você foi a Rondônia também? Pois é. Mas, mais uma vez, desejar-lhe muita saúde, muitas felicidades, uma vida longa que continue bastante tempo aqui com a gente, nos auxiliando, sendo essa pessoa assim, bem ponderada que ela é, sempre com uma palavra de sabedoria, né? E também desejar que Deus continue a abençoar a sua vida e a sua família. Obrigada. No mais, desejar um bom dia a todos os que estão aqui presentes. Obrigada, procuradora. Passa a palavra ao novo conselheiro. Da mesma forma, nós já demos as felicitações da conselheira Dulce e eu faço minhas palavras da nossa procuradora mais uma vez. Eu vejo que chega um momento assim que precisamos dar uma sentada sobre essas informações contábeis, financeiras, patrimoniais que já estão disponíveis. Elas nos auxiliam em que? Nós já cumpriu, aí você cria um volume de informações aqui e a gente está cobrando já há um tempo, né? mudamos a forma de receber, nós temos uma forma bem específica de receber aqui no Acre, que não, muitas vezes, se a gente quer usar um aplicativo de fora, como nós adotamos um plano de contas, uma forma aqui de receber diferente, às vezes, os aplicativos não, mesmo sendo um plano de conta único, a gente fez algumas diferenças aí, né? E isso faz com que alguns dizem que o Acre enjoado por causa disso, mas prejudica muito, né? Depois da análise. Eu acho que quem usou muito bem essas informações foi a Receita Federal, quando foi, fez, está fazendo algumas auditorias e as prefeituras não encaminham para eles, vêm aqui e recebem e fazem uma análise muito boa, inclusive para a gestão pública. Mas nós, que somos os proprietários das empresas, não estamos fazendo. Eu acho que chegou a hora de dar um pulozinho a mais, né? Da outra vez, eu já cobrei isso, eu tive com o pessoal da área de TI, eles colocaram que já existem aplicativos que estão à disposição da DAFO, para dar o... Alguns aplicativos. É, que podem, os cubos para analisar o que a gente, o que nos interessa. Eu, pelo menos, poderia dar alguma opinião, nunca recebi ninguém para dizer, olha, essa opinião aqui, quem é usuário não opina, é lamentável isso. Mas eu vejo que poderia ser interessante a gente que é usuário dessa... Do sistema, né? Da informação, poderíamos ter uma oportunidade para falar alguma coisa, para não ser o que a conselheira na luta estava falando, um volume de informações que a gente aprova, mas que não leva a nada, né? Assim, você vai refinar o que a gestão pública dos municípios com isso que a gente decidiu hoje? Muito pouco, a não ser pegar e dar uma multa porque não mandou, porque chegou atrasado, mas com a finalidade de... De políticas públicas, né? De refinar a aplicação de políticas públicas da governança é muito pouco. Como já está há um tempo, já estão há um tempo essas informações aqui, eu acho que chegou uma hora dos usuários reais se... Usar de maneira inteligente. Inteligente essas informações, né? É uma coisa boa que, independente da presidência, a gente pode chegar aqui na próxima semana ou sexta-feira, sentar com a área técnica da segunda IGCE e a área de TI e a direção da DAFO e vamos ver o que a gente faz, né? É uma sugestão que pode, de repente, dar algum produto lá na frente, para a gente não chegar nesses encontros que nós estamos indo são fundamentais, mas, olha, a lei é isso, você aplica, se não aplicar é multa, mas nós não chegamos com nada concreto, assim, olha, vocês fizeram agora mesmo o nosso de pessoal. O que aconteceu na transição do período anterior, né? 2016 e 2017. Houve um incremento da folha de pagamento, de que forma foi com terceirizado, nomeações, concurso, chamou que... Esse tipo de análise são fundamentais para a gente analisar, não, mas tudo está em cima de uma lei, de uma aplicação. Você está com um olhar muito estático, a regra, né? Da lei é muito estática e nós temos informações para fazer uma análise mais dinâmica. Então, eu sugiro em um momento, assim, se não for sexta-feira, na próxima terça, uma conversa dessa com o pessoal que produz esses dados, né? E nós que as utilizamos. E é isso. Obrigada, senhor conselheiro, conselheira do Siné. Obrigada, senhora presidente. Eu queria agradecer as palavras da Aninha, do conselheiro Polanco, também da conselheira Analuz, já antecipando. E concordar com o conselheiro Ronald Polanco que nós temos um banco de dados de extrema valia. Acho que o tribunal de Conteção é um dos órgãos que, diferente dos outros, detém um número de dados extraordinários que deveriam servir como um auxílio para o diagnóstico que o tribunal pode fazer. dos males que têm afetado as gestões públicas e de maneira especial as gestões municipais do tribunal poder chegar nos encontros e trazer o diagnóstico do paciente, ser um médico que analisa de maneira sistemática. Porque os nossos dados, eles mostram muitas coisas. Eu creio que não é um erro da área técnica, mas eu creio que é um erro nosso. Como julgadores, ministério público e tudo mais, no sentido de que nós devemos pedir a quem trabalha com os dados aquilo que nós queremos. E quando a gente tiver a clareza daquilo que a gente quer, eles vão trazer para nós esses dados trabalhados, cruzados, que vão permitir que o tribunal possa identificar qual é o problema que está afetando aquela gestão pública e contribuir para a melhoria dessa gestão. Concordo plenamente que a gente debata, faça a reunião. Também acho que achei muito interessante, se puder ser me dado mais uma parte, achei muito interessante a propositura, porque isso vai também de encontro aquilo que a gente também pede. É porque nós temos muita informação, mas se a gente não cruzar essas informações e se a gente não sentar e fizer uma análise delas em conjunto, que aí não seria uma análise de um dado, de outro dado, porque assim, a gente não tem, é isso que eu estou dizendo, aí a gente teria que sentar e trabalhar realmente isso. Eu vejo assim com um pouco de preocupação e aí não é querendo, por exemplo, uma situação em que eu, há muito tempo eu falo que a gente tem que olhar que essa situação de pessoal, que essa situação de pessoal é uma situação delicada, mas é uma situação que a gente tem que enfrentar e a gente não tem enfrentado isso e eu tenho visto o MP enfrentar e ir para cima mesmo. Então, nós, sim, aí nós estamos é tipo assim. Parados, né? É, isso aí. Deixa eu fazer o clico nos compete. É isso que eu estou dizendo, isso, né? Não, isso, não que a gente quisesse, não é ter o protagonismo, mas eu estou dizendo assim, como a gente, é isso que eu estou te dizendo, nós não podemos é deixar isso solto como está, né? Porque essas, todas essas decisões que nós tomamos, né? De liminares, de tudo, assim, tomamos, mas assim, sem essa certeza absoluta, um pouco assim, sem cruzar. isso que eu estou dizendo, sem cruzar, isso, estou dizendo assim, sem cruzar essas informações, que é aquilo que eu digo, se a gente não aprofunda, não tem como o trabalho ficar 100%, e aí não é que eu estava dizendo assim, não estou jogando pedra para ninguém, estou me colocando aí também, eu estou dizendo assim, nós temos que ter esse cruzamento. Isso. E aí, a gente vê também que fica isso tudo muito na área técnica e na área do CPD, né? E a gente não tem muito como a gente entra lá, algumas coisas a gente consegue, mas assim, a gente tem que, como ele diz, a gente tem que ver o que a gente quer e trabalhar mais isso para que a gente possa emitir relatórios, assim, mais relatórios. Relatórios que interessem mais, assim, a nossa análise, né? Assim, é o que a gente quer. A minha, me permite uma parte na tua fala? Eu acho que o que falta, o que eu falei agora há pouco, que a gente se faça entender. Sim. Porque há, o órgão aqui do tribunal que é o responsável pela análise dos dados, ele só vai nos dar aquilo que nós pedirmos, né? Aí não adianta, por exemplo, o conselheiro Polanco, né? Eu quero isso, mas ele não pede. Então, por isso que eu digo, a culpa é nossa. Sim. De que a gente não consegue dizer o que é que nós queremos. Na hora em que a gente sentar e entender o que é que nós queremos e pedir a área técnica vai produzir, né? Então, primeiro, nós precisamos nos entender, estabelecer aquilo que nós queremos, que dados nós queremos que eles sejam cruzados, qual é o diagnóstico que nós queremos ter em relação à educação, em relação à saúde, em relação, por exemplo, à arrecadação municipal. E aí, com os dados riquíssimos riquíssimos que o tribunal possui, nós vamos ter. E aí, vamos poder, de maneira eficiente, fazer o diagnóstico. É assim, é isso que eu estou dizendo, entrar na coisa, entrar realmente de cabeça na coisa. Vamos supor, essa questão das glosas, o que é que realmente nós estamos glosando? É isso que eu estou te dizendo, o que realmente nós estamos glosando? Saúde, educação? O que é que realmente nós estamos classificando? Nós estamos com uma consulta até do tribunal, até da conselheira Nalu, uma consulta interessante lá, que é uma questão que até o João estava com essa consulta, ela estava querendo, mas aí ele pediu um tempo, porque realmente nós temos que sentar, porque é uma questão que nós vamos ter que discutir. Acho que nós discute pouco também. Fazemos poucas discussões. Eu queria também, é só lembrar que eu acho que foi muito pertinente o que a Dulce disse hoje, de que o problema está entre nós, o pleno, em saber pedir. Eu vou dar um exemplo aqui da profundidade do que foi dito hoje aqui. Eu ainda era presidente, foi feita uma denúncia em Brasileia. O gestor que assumiu, porque o outro gestor foi preso, ele fez um monte de denúncia. Essa denúncia foi apurada, apurada, e foi visto que tudo em cima do SICAP, era acúmulo, tudo em cima do SICAP. Foi apurada, e essa apuração está há mais de seis, sete meses, que tem que ser feita alguma coisa com a nova. Será que é a nova? Mas aí é uma atitude de quem está relatando. Então, está corretíssima, está corretíssima. Diante disso, de toda aquela questão dos acúmulos, eu fiz uma propositiva, a quarta, no que se refere aos municípios que eu estou relatando. Tudo. Situações de acúmulos, pedir tudo. Já tem um mês e pouco. e a conselheira que, no caso, quer fazer, já tem um mês e pouco e ainda não me foi dado. Então, mas foi dado para outros há mais de seis, sete meses e não foi feito também nenhuma atitude. Então, eu acho... Mas nós já estamos conseguindo puxar esses dados? Meu Deus do céu, de acúmulo nós já estamos com tudo, nós já estamos com toda, os dados. Então, cruza, se você pegar essa denúncia que foi feita de Brasileia, que foi feita em Brasileia, toda instruída pelo SICAP. Eu estou falando essa, que eu não sou a relatora, mas eu estou falando dessa situação porque eu acompanhei enquanto presidente, a instrução enquanto presidente. Desse ano? mas eu acho que é do ano. Desse ano é o que está no ano anterior. É. Mas... É, não. Não é não, Dulce. É. Mas o que eu quero dizer, nem entrando assim no mérito, é que eu acho assim que... Tu pode pedir. Tu pode pedir. Tu pode pedir, porque como tem que tomar as providências esse ano... quanto foi... Só uma pergunta para você, Miriam. Que o SICAP deveria registrar no próximo... Na reunião solicitada, quanto deixou de pagar Brasileia de fundo de garantia e do próprio... da própria Previdência em 2016? Que o SICAP deveria registrar e nós deveríamos saber aqui. Nem a área técnica e nem nós, porque não chegou ao processo, foi registrada. Agora, a gente sabe que está pagando lá por outros meios que não são os meios que o nosso aqui, e o SICAP, deixar de pagar fundo de garantia é gravíssimo e nós... E não estão nos nossos relatórios. Não consta... Está aqui o... O nosso... O dado da segunda e recebe. Não consta e lá tem atraso do principal, tem juros e tem multa. E a Prefeitura deixou de receber convênios exatamente por isso e nós não resistimos aqui. Nós temos um SICAP. Ou seja, é nesse sentido que eu digo que é bom a gente sentar, porque às vezes a gente fica pulanizando, não... Deixou de cobrar, mas... Eu digo, é bom a gente sentar porque lá é possível a gente expor o que está acontecendo. Porque às vezes o passarinho está cantando desse lado e a gente acha que está no outro lado. E ele está cantando por outras bandas. O que hoje está acontecendo nos municípios é gravíssimo. e no caso específico de Brasília. Nesse relatório, não sei se consta, eu gostaria de vê-lo, se consta que os pagamentos dos encargos sociais em 2016 foram realizados e devem ser cadastrados no SICAP. O relatório é da gestão passada ou é dessa? É da gestão passada. Ah, tá, porque o seu relatório é desta. Eu só coloquei essa situação... Mas vai que está na presa também. Deixa... Por que eu coloquei essa situação? Não é do Everaldo ainda. Não, não é do Everaldo. O Antique assumiu o lugar do Everaldo, o Jorge da Fazenda, eu penso que o senhor fez a relata. Vamos terminar a sessão. Só uma questão. Vamos terminar a sessão é porque eu acho essa discussão, ela é muito interessante, extremamente interessante, porque eu sempre, no início da nossa conversa, a Ana disse é bom que você sempre fala com relação às inspetorias, mas é porque eu acho assim, eu acho que a gente tem que dar a César o que é de César. Eu acho que a gente tem hoje, já temos instrumentos, nós já temos instrumentos que dá para fazer muitas coisas. agora, nós temos que, tem algumas situações que eu questiono, um exemplo, a estrutura da DAFO, estrutura de primeira, segunda, terceira, eu, particularmente, e quando o presidente, contribuir para isso, acho ultrapassada, ela tem que ser em grupos, então, por isso que eu acho que tem que ter o grupo do LICOM, nós temos que ter o grupo da análise da prestação de contas de governo, nós estamos fazendo a análise de prestação de contas de 2014, 2014, então, nós temos que ter o grupo do SICAP, nós temos que ter grupos ágeis, muito ágeis, muito, você pode até manter essa estrutura, para, mas, esse grupo, eles, nós temos que ter estrutura ágeis, mas, é conversando, entendo que essa é a situação, é conversar, então, gostaria de, de terminar a nossa sessão, que foi uma sessão muito boa, quero parabenizar a todos pela participação, e chamar para uma outra em dia e hora marcada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto